1 Coríntios capítulo 1, chamados ao amor e à comunhão, chamados ao amor e à comunhão, esse é o título que vamos trabalhar aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito, diz assim o verso 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 10, para terminarmos a leitura, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Observe esse termo, inteiramente, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O amor humano só merece ser assim chamado, à medida em que se assemelha ao Deus que é amor. Essas são palavras do pensador contemporâneo C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores. De fato, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se chama de amor é amor. Aliás, amor é aquilo que vivemos, somos, é aquilo que acontece quando as luzes não estão acesas, quando as trombetas não estão tocando. É algo que acontece muito mais no dia a dia, na rotina, quem sabe através das nossas atitudes, que devem fluir naturalmente, como regenerados que somos, do que mesmo por meio das nossas palavras. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja, desafiando aqueles irmãos de Corinto do primeiro século, à prática do amor e da comunhão. E, na verdade, o apóstolo Paulo tinha, diante de si, um enorme desafio. Pois a igreja de Corinto estava envolvida por uma cultura extremamente pagã. Eu sei que nem todo corintiano vive para corintianizar. Mas esse termo, no primeiro século, representava aquele que sai com intenção de práticas imorais. Ele ia para Corinto, para corintianizar. E, então, o apóstolo Paulo estava desafiando essa igreja, que vivia numa sociedade que não conhecia o verdadeiro amor. E ele desafia esta comunidade a viver em alta no mundo em baixa. A viver o amor, de modo que as pessoas pudessem também ser impactadas com este amor. Às vezes, nós olhamos para o nosso entorno, para aquilo que acontece na nossa vida, para as dificuldades econômicas, políticas, para a degradação moral, que também nos envolve. E aí, a gente pensa, poxa, como é difícil viver o amor. É verdade. Às vezes, é difícil viver o amor dentro de casa. Às vezes, encontramos desafios no próprio casamento, que dirá aí fora. Mas eu quero dizer para você que esse padrão sempre existiu. O mundo nunca deixou de ser mundo. E a Bíblia não pode mentir. A palavra nos afirma que esse mundo jaz no maligno. E assim como Paulo desafiou a igreja de Corinto a amar verdadeiramente num contexto de desamor, assim também o próprio Deus nos desafia hoje a vivermos o verdadeiro amor num contexto onde as pessoas confundem demais o que é amor. Um amor descartável, um amor superficial, um amor que acontece até que eu não seja contrariado. Parece que cada vez mais as cordas, os fundamentos que sustentam a família estão se enfraquecendo. A pessoa mal pensa para sair de casa, para abandonar esposa, abandonar filhos. Uma geração que parece que não leva desaforo para casa e não leva mais nada, aliás, para casa. É preocupante. Uma sociedade que fala do poliamor, você pode inclusive amar uma árvore, não no sentido de preocupação ecológica, mas se você quiser desenvolver um relacionamento sentimental com uma árvore, você tem esse direito. E ninguém pode falar nada, porque é a sua verdade. Mas nós veremos daqui a pouco aqui, que diante da doutrina santa da palavra, a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo, as nossas opiniões, as nossas experiências precisam ficar em segundo plano. Diante da autoridade da palavra. Agora, Paulo, ele chegou em Corinto e se instalou na casa de um casal, Áquila e Priscila. E ele ficou ali um ano e meio. Isso mostra para nós que nem sempre um líder incentivador, cheio do Espírito Santo, um líder exemplar, trabalhador, nem sempre esse tipo de liderança automaticamente se converte num povo que vai na mesma direção. Se teve uma igreja que desfrutou da presença de Paulo, foi Corinto. Mas se teve uma igreja problemática que deu problema para Paulo, também foi Corinto. Olha aqui, não dependa da espiritualidade do seu pastor. Tenha pessoas como referências, como inspiração. Mas olhe para onde elas estão olhando, para Cristo. Olhe em primeiro lugar para Jesus. E eu penso que Paulo se sentia frustrado, porque ele fez o dever de casa, irmãos. Paulo não foi um líder relapso. Paulo não chegou à igreja de Corinto com mera eloquência. Ele não chegou ali como filósofo. Ele chegou ali como pastor. Pregando a cruz vazia, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Alguém que cheirava ovelhas. Ele estava junto com as pessoas. Mesmo assim, isso também havia acontecido com os gálatas. Tão rapidamente, aqueles irmãos estavam passando do verdadeiro evangelho para viverem um religiosismo superficial que não transformava ninguém. E então, agora, por volta do ano 55, depois de Cristo, Paulo está em Éfeso, não muito depois de ter fundado esta igreja. E ele então escreve a sua primeira carta aos coríntios. A primeira carta aos coríntios nos informa. Nós estamos diante de uma igreja que tinha uma série de demandas, de litígios entre os irmãos. Irmão levando outro irmão na justiça. Enteado, dormindo, não é? Com a madrasta. Vivendo maritalmente com a madrasta. Uma discussão sobre relacionamento, se seria melhor casar, ficar solteiro. Uma igreja que praticava injustiças, inclusive no culto. Porque as pessoas vinham para participar da santa ceia. No domingo, havia esse costume de realizar entre o povo de Deus uma grande refeição. E no meio, eles celebravam a ceia. Mas os menos favorecidos, os mais pobres, não tinham acesso à comida e à bebida. E também na hora da ceia, eram esquecidos. Uma igreja que estava preocupada se podia ou não podia usar o véu. No caso das mulheres. Havia ali um grupo que não acreditava, por exemplo, na ressurreição de Jesus. Enfim, uma igreja que trouxe para o apóstolo Paulo várias demandas. Uma igreja que foi chamada de carnal. Uma igreja rica nos dons. E no capítulo 1, Paulo diz, não vos falta nenhum dom. Mas uma igreja pobre em amor. E por isso, Paulo diz que esta igreja, era ainda uma igreja infantil. Porque a excelência da vida cristã, não está nos dons. Essa igreja, por algum motivo, via no dom de línguas. E no dom da profecia, que no caso ali, ainda era praticado de uma forma invertida. Ela via nesses dons, o ápice da espiritualidade. E então, o apóstolo Paulo está corrigindo aqueles irmãos. Uma igreja extremamente dividida. E ali havia pessoas que se esforçavam para macular, para manchar a comunhão da igreja. A ideia aqui do original grego é, pessoas que estão rasgando um vestido. Ai daqueles que se levantam contra a noiva do Senhor Jesus. Paulo já sabia que isso não daria certo. É por isso que ele não concorda. Ele está recido. Como? Como que vocês que servem ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, estão aí criando divisões, facções. E estão usando da força, da técnica, do conhecimento para fazer o mal. Infelizmente, às vezes na igreja, encontramos pessoas assim, que são especialistas na prática do mal. Agem sorrateiramente. Disseminam em verdades, às vezes até verdades, mas que não deveriam ser disseminadas naquele contexto. Pessoas que com sagacidade, ferem a vida dos outros. E o apóstolo Paulo então, mostra quais eram esses grupos. Eu não entendo esse tipo de maturidade. Esse tipo de maturidade é lata batendo diante de Deus. Porque maturidade cristã, que é maturidade, leva a pessoa a servir até o último dia da sua vida aqui. Maturidade, que é maturidade, não faz a pessoa perder a exultação diante do Eterno. Os ritmos são alterados, é fato. Talvez fisicamente, talvez não, com certeza. Aos 80, não aguentamos, ou o ser humano não aguenta os mesmos baques que aos 20, aos 30. Mas a Bíblia diz que o brilho, a paixão, o zelo, o amor, esses só aumentam. Mas também tinha o grupo aqui de Cefas, o grupo dos moralistas. Grupo dos judeus radicais, que entendiam a espiritualidade a partir de usos e costumes, do cumprimento dos ritos da lei. Um grupo que até aceitava a conversão dos gentios, mas exigia que os gentios, antes de se tornarem cristãos, passassem a ser judeus. E tinha uma seita ainda, que se denominava a seita de Cristo. Esses se julgavam os mais espirituais. Nós precisamos de avivamento na igreja, temos buscado avivamento para a nossa vida. Mas, junto com o avivamento, pode vir um certo tipo de manifestação, ou de manifestações, que são mais carnais do que espirituais. E muitas vezes essas pessoas que não submetem a sua experiência, a obediência da palavra, elas podem se julgar mais espirituais do que as outras, porque oram de certa forma, porque cantam certas canções, porque têm certos comportamentos. E Paulo vem nessa direção, confrontando esses irmãos, e dizendo, Ei, vocês são carnais e não espirituais. Quais foram os argumentos que Paulo trouxe para essa igreja? No sentido de convencê-los pela ação do Espírito Santo. Há uma prática mais fervorosa do amor e da comunhão. O primeiro argumento. Paulo apresenta a pessoa de Cristo. A vida de Cristo. O ministério de Cristo. Cristo é o modelo supremo para o amor e para a comunhão. Paulo sabia que a sua missão seria difícil, porque, irmãos, só o Espírito Santo pode levar uma pessoa a amar outra. Só uma experiência com o Evangelho, com a cruz vazia, pode levar uma pessoa a amar. Só a experiência da regeneração. Nada mais pode fazer isso. Então ele apela para o nome de Jesus. É por isso que nos dez primeiros versículos que lemos, aparece o nome de Jesus. Como que Paulo está ali apelando, dizendo, Gente, eu estou chamando a atenção de vocês no nome de Jesus. E antes de inserir cada argumento, ele diz, Isso eu digo no nome de Jesus. Porque Cristo é aqui a referência maior. A unidade da trindade é a referência maior. Esse amor condescendente de Deus que o fez rebaixar-se, esvaziar-se, assumir a forma de servo. Esse deveria ser o padrão e o modelo para uma igreja que vivia em partidarismos. Porque se eu olho para o outro, para a falha do outro, quem sabe se eu enxergo defeitos até mesmo no meu pastor, eu vou me julgar no direito de também ter certas atitudes. Mas quando eu me comparo com quem é Cristo, então nenhum argumento para a minha devassidão prevalece. Porque Ele é santo, 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 santo. Então Ele é o padrão, Ele é o modelo. A Bíblia nos afirma que Jesus, Aleluia, Ele é o dono do chamado, é Ele quem chama e capacita. Paulo inicia a sua carta dizendo, Paulo, chamado. E chamado aqui era um convite, vindo de Jesus, não se tratava de uma obrigação, mas esse convite era tão terno, tão maravilhoso, tão fantástico, gerava uma certeza de um privilégio tão grande no chamado, que essa pessoa simplesmente não podia resistir a esse chamado. Por isso que os reformadores falavam da graça irresistível. Meu irmão, quando a graça de Jesus se revela a uma pessoa, Aleluia, essa graça, ela constrange o coração. Esse Jesus, era o dono do chamado, mas ao mesmo tempo, era o dono dos dons. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, Jesus levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Então Jesus, Ele é apresentado aqui, justamente a partir dessa perspectiva. É aquele que morreu por amor à igreja, ressuscitou para salvá-la. Aquele que voltará, e Paulo fala já no primeiro capítulo, do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca e apresenta Jesus aqui, de fato, como um escândalo para judeus, loucura para gregos. E ele chega a dizer à frente no capítulo, verso 21, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e loucura para os gentios. Por quê? Os judeus esperavam um Messias, que de fato tinha vestes reais, que de fato chegava numa pompa toda, com toda uma equipe, ostentando uma riqueza, um poder humano, e não um homem machucado, praticamente indefeso, e aparentemente sem forças. Na cruz do Calvário, esse tipo de Messias, não eram Messias que convenciam a fé judaica. E os gregos não entendiam o Deus, que pudesse sentir sentimento, que pudesse ter sentimentos, que pudesse sentir amor, que pudesse respeitar, que pudesse chorar junto. Então Paulo está aqui, apresentando Cristo, Cristo da fé, como padrão para a comunhão, dessa igreja. E finalizando, Paulo diz, se Cristo foi dividido, por que vocês estão novamente, causando divisões? Cristo foi dividido, para que sejamos um. Seu corpo foi traspassado, para que sejamos um. Não vivermos em amor, não cultivarmos comunhão, é o mesmo que cuspirmos na cruz, negligenciarmos, tão grande salvação, que nos alcançou. Quando eu me levanto, contra o meu irmão, não estou me levantando contra ele, mas eu estou afrontando, a obra da cruz. E isso é muito sério, irmãos. tentar rasgar o vestido da noiva, é se levantar contra o próprio Deus. Por isso somos exortados, a usar a nossa força, os talentos que ele nos deu, para a comunhão, e não para fazer o contrário. Eu disse cedo, que tem gente na igreja, que está atrás da carroça, segurando para a coisa não ir. Tem uns que estão em cima, estão tirando proveito da situação, estão no bem bom. E tem aqueles, quase sempre, não é? Na maioria das vezes, representam a minoria, eles estão lá na frente da carroça, puxando, tentando fazer o negócio acontecer. E aí nós temos que pensar, aonde nós estamos nesse contexto? Temos empreendido as forças que vêm de Deus, os dons que vêm de Deus, para qual finalidade? E para nós entrarmos no último ponto, dessa mensagem. Paulo, ele traz um segundo argumento. Para convencer aqueles irmãos, acerca da necessidade, de uma vida de comunhão, e de amor. Paulo aqui fala, de uma comunhão orgânica. Paulo aqui está apresentando, uma proposta, de unidade, na diversidade, em relação aos dons e talentos. Mas essa diversidade, não deveria acontecer, na doutrina. Por isso ele diz, no verso 10, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos, a mesma coisa. Pastor, isso não é possível. É. Quando se tem, um só Deus, um só Senhor, quando se acredita, na mesma doutrina, você não vai falar coisa diferente. É muito estranho, quando um cristão, não tem um repertório divino, para dizer. E aí, ele continua dizendo, faleis todos, a mesma coisa, e que não haja, entre vós, divisões, antes, sejais, inteiramente unidos, no mesmo intelecto, na mesma predisposição mental, ou seja, o objetivo, precisa ser o mesmo, os valores, precisam ser os mesmos, a missão, precisa ser a mesma. Você quer conhecer, um crente melindroso, é aquele crente, que tem compromisso, com a função, e não com a missão. O cara, quando tem compromisso, com a função, se o microfone, não pega, ele já fica, chateado. Se acontecer um problema, ele não conseguiu tocar, o instrumento dele, ele fica nervoso, porque o compromisso dele, está com a função. Se aconteceu lá, uma situação, o pastor, precisou trocar a escala, ele já fica, todo ensoberbecido. Sabe esse crente, não me rele, não me toque? Ihem, ihem, esse é o cara, que tem compromisso, com a função, ele jamais, ele jamais, vai deixar a função, dele em segundo plano, para cumprir a missão. Só que olha aqui, maior do que a minha, a tua função, é uma missão, que nos foi entregue, meu irmão. A partir do momento, que a minha função, estiver atrapalhando, o cumprimento da missão, sabe o que Deus faz? Tchau. Fica aqui do lado, você vai ser tratado um pouquinho. Você está achando, que o reino de Deus, gira em torno da tua função? Não, meu querido. É privilégio, exercer essa função, que Deus nos deu, que é um dom, é um talento, é uma competência, isso é uma habilidade. Agora, não queira, endeusar a sua função, porque a palavra, coinonia, que aparece nesse texto, significa a união, de duas vontades, para o cumprimento, de uma única missão. Querido, nós não fomos chamados, para sermos sócios, de Deus, não. Não pense você, que Deus é o sócio, majoritário da igreja. Ele é o Senhor, da igreja. Ele é o único dono, da igreja, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus.